A Laís Silva, de Joinville, é atleta dos 100 metros com barreiras desde os 11 anos de idade. Foi campeã dos Jogos Escolares Mundiais. Gabriela Feller, de Blumenau, joga xadrez desde os 6 anos. Nos últimos 8 anos, vem colecionando títulos nacionais e internacionais. É mestre nacional desde 2019 e atual top 1 sub-20. A Poliana Silva de Souza é de Canelinha, tem só 13 anos e é tricampeã catarinense de taekwondo, categoria cadete feminino até 37 quilos. As três atletas contam com um apoio financeiro que faz toda a diferença na carreira delas. Elas recebem o Bolsa Atleta. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa no final do ano passado e a lei foi sancionada em janeiro deste ano. O projeto investe mais de 8 milhões de reais ao ano, beneficiando mais de mil atletas catarinenses, que com o dinheiro podem pagar despesas esportivas. Tem muito gasto, tem roupa, roupa que é o dobo, tem faixa, material de proteção, tem que ter tudo, tem inscrição, que geralmente é muito caro, tem as passagens, tem hotel, assim, era bem complicado. E está ajudando bastante, a gente conseguiu melhorar, comprar material novo, que é melhor, comprar dobo novo, que é a roupa, tem auxiliado bastante, assim, nessa parte, nas viagens, na hospedagem também. Que vai nos ajudar não só a ir para as competições, mas também a ter materiais para auxiliar na evolução do nosso nível. Eu não estava nos planos participar do Sul-Americano em dezembro, mas agora, com esse auxílio do Bolsa-Atleta, então vou poder participar do Sul-Americano. Então, é um torneio internacional muito importante, porque a gente joga com jogadores de toda a América Latina, ganha experiência. Nas chandesas a gente tem títulos, então é um torneio que vale esse título, algum desses títulos, então é um torneio muito importante. Antigamente era mais difícil ir para brasileiro. Eu tinha que ficar fazendo rifa toda vez que eu ia, e essas coisas para arrecadar dinheiro, porque eu recebia só a Bolsa Municipal. E como eu era iniciante, eu recebia um valor muito baixo. Atualmente eu recebo três bolsas. A Bolsa Podio, do Sul-Americano. Eu recebo a Bolsa da Fesport, a Estadual, e a do Município. Mas ainda fica muito difícil para mim, porque agora eu competei 18 anos, né? E eu tenho que pagar todas as minhas despesas, essas coisas assim. E agora eu estou tendo muita competição. Para a distribuição dos recursos, o projeto Bolsa Atleta criou sete categorias de atletas e para-atletas que podem ser contemplados. São elas a Escolar Nacional, Escolar Internacional, Nacional Sub-18, Nacional 18+, Internacional Continental, Internacional Mundial e Atleta Olímpico e Paralímpico. Os valores variam de R$ 350,00 mensais, no caso de atleta escolar nacional, a R$ 1.500,00 por mês para atletas olímpicos e paralímpicos. Valores que têm um acréscimo de 20% para os para-atletas que precisam de equipamentos específicos adaptados e para atletas com mais de 18 anos de idade ou de alto rendimento que estejam matriculados em uma escola de ensino fundamental, médio ou superior. Os menores de 18 que comprovarem matrícula em uma faculdade também recebem o acréscimo. O benefício tem duração de um ano, com o pagamento de 12 parcelas mensais. O mesmo atleta ou para-atleta não pode receber mais de uma Bolsa do Estado, mas não fica impedido de receber benefícios similares pagos pelo governo federal ou pelos municípios. As atletas contam que antes da criação do benefício, elas tinham que dividir o tempo entre os treinos e a realização de campanhas de arrecadação de dinheiro para participação em campeonatos. Agora, com o Bolsa Atleta, podem se dedicar mais aos treinos para, quem sabe, realizar o sonho de trazer novas conquistas para o Estado. É um sentimento de alegria, assim, né, que poder estar recebendo. Tem muitos atletas que, às vezes, desistem por falta de dinheiro para não conseguir investir, né, falta de investimento. E isso está ajudando bastante na carreira de vários atletas, não só na minha, mas de várias outras modalidades também. O meu maior sonho é disputar umas Olimpíadas, né, e estamos trabalhando, treinando todo dia, e para um dia poder chegar lá e, se Deus quiser, com a medalha de ouro, né. A gente tinha que pensar no nosso trabalho, para fazer uma boa competição, para ter um bom rendimento, e também estar com esse pensamento de, tinha que vender as coisas, tinha que arrecadar, e agora, com o Bolsa Atleta, isso facilita, né. Além de ser um auxílio, esse Bolsa Atleta é um reconhecimento, né, de todo o esforço da atleta, da família, de tantos anos que ele treina para representar a sua cidade ou Estado, então, acho que é um reconhecimento mesmo. E é também um orgulho muito grande, né, saber que a gente está sempre reconhecido, e isso só incentiva, mas ainda a gente já queria chegar mais alto, eu, por exemplo, sou em dia de jogar as Olimpíadas, e claro que quanto mais longe eu for, mais longe eu vou levar a bandeira de Santa Catarina. Mesmo recebendo três bolsas, Laís conta que ainda está em busca de patrocínio, porque as despesas são altas, mas reconhece que o Bolsa Atleta fez mesmo a diferença. Pois, em brasileiro, eu tenho que pagar hospedagem, alimentação, transporte, e eu ainda tenho que gastar com equipamento de treino, roupa de treino, tênis, sapatilha, que não é uma coisa muito barata, é em média 600, 700 reais, e vai umas duas por ano, e é bem complicado. Eu sinto muita gratidão por o Estado me apoiar, essa bolsa veio numa hora certa, com certeza, para todos os atletas que estão sendo beneficiados. Um sonho a longa distância, com certeza, é ir para a Olimpíada, para o Mundial Adulto, e com certeza eu vou continuar trabalhando e batalhando todos os dias, como eu já estou fazendo há um tempo, e me dedicando para que tudo isso se torne realidade. Obrigado. 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 Obrigado.